Eu, Rayane, e a minha irmã Raíssa, a gente vai cantar o hino Cuida. Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido O que farei, aonde irei se ele não for comigo? O que passou, ficou para trás, não voltará Mas o que está por vir, será muito melhor Se deixar Deus me guiar Cuida do meu futuro, Senhor Em tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui Sem a tua presença Eu quero viver Em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida de tudo pra mim Cuida da minha casa e dos meus Queremos viver os sonhos seus Assuma o controle do meu viver Me leve para o centro do teu querer Meu coração é enganoso Não quero me iludir Vá comigo, Senhor E cuida Cuida de tudo pra mim Cuida, cuida do meu futuro, Senhor Em tuas mãos está o meu amanhã Cuida, cuida, cuida do meu amor Não saio daqui Sem a tua presença Eu quero viver Em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida de tudo pra mim Cuida